Forças de segurança da Indonésia invadiram presídio no subúrbio de Bali na madrugada desta quarta-feira para conter uma rebelião que já durava três dias. O motim começou no domingo, quando um preso esfaqueou o outro. Os guardas foram obrigados a deixar o local e os detentos atearam fogo nas paredes. A prisão, com capacidade para 300 pessoas, abriga um número de presos mais de três vezes maior, entre eles mulheres e 12 australianos, dois condenados à pena de morte e seis à prisão perpétua.